A CIDADE NO BRASIL 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 do ator, vivo, hoje, a partir do momento que nós encontramos aquele corpo, a 18 metros de profundidade, com visibilidade zero, porque quando topei na cabeça dele lá embaixo, nós éramos uma equipe de três, Tenente Remilson, Bandeira Segurança, Soldado Liberia, mergulhando comigo, são várias coisas correntes, encontramos vários tipos de rocha, cavernas, mas quero dizer a vocês, quando Deus deu a felicidade no topar naquele cabelo ali entre duas pedras, eu não sabia de quem era o corpo, eu sabia que era o corpo, eu descobri quando chegou em cima, então preservamos a imagem, para que o Brasil e o mundo continuem vivendo nesse ano que eles soubem dele, talvez a outra imagem, só tem os mergulhadores do mundo barco, no coração, em fotos, que ninguém tem, então que guardem a imagem do sorriso, pois o verdadeiro sorriso vai cumprir, quero dizer que todos trabalhamos no amor, que tudo dá certo, nós seres humanos, temos que plantar a semente do amor em cada coração, em cada canto do Brasil e do mundo, porque o mundo precisa de amor, e que Deus abençoe a todos os dias. Conteu-se aqui, nosso discurso vai ser finalizado agora, agradecemos a vida dos senhores, a atenção também, nesse momento, a banda marcial de Candidato São Francisco vai proferir o hino nacional do Brasil, e aí devemos referência a esse grande fluxo da nossa cultura, o hino de Candidato São Francisco, a oração de São Francisco, e mais alguma circunstância. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.